é jovem isso é o inferno imagina só se todos os jogos do Mario desde lá de 1985 passassem pelo processo que transforma em jogo de qualidade HD igual você tá vendo no vídeo cara o negócio top negócio muito bem feito essa equipe não fez só isso ela disponibilizou de graça sem cobrar nada e você pode rodar no seu PC e você pode rodar no Nintendo Wii como você tá vendo aqui agora o negócio é top os links para download são um pouco grandes o arquivo tem 1GB 2GB mas vale a pena fazer o download montar no caso do Wii ou então jogar no seu PC é toda a história do Mario na Nintendo está sendo recontada com gráficos HD é de quebrar o bico aproveitem links na descrição e é lógico que eu vou deixar o vídeo rodar né jovens nem brinca né isso é inacreditável e aí 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 Obrigado.